Atravesso o meu avesso Faço de mim um verso Estou a esmo Misturo-me com poesia e canção Não tenho mais coração Não tenho identidade Sou apenas poesia e canção Minhas mãos escrevem rimas Falam de meus sentimentos Minhas alegrias Meu choro consolo Sou poesia e canção Minhas mãos escrevem rimas Os meus lábios soltam melodias O meu corpo se embala Danço sozinho Danço sozinho Fiz na minha vida Rimas num papel E em baleias Com canções de amor Já não sei a diferença Entre poesia, canção E o meu coração Entre poesia, canção E o meu coração Entre poesia, canção E o meu coração E o meu coração ÓC Amém.